Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ivene Coelho, eu sou da Crítica RJ, estamos aqui no Habibs, porque o Habibs tá numa fronta só, não é não, diretor? É isso aí. O Habibs acabou de lançar quatro esfirras novas, inspiradas aí nos sanduíches da concorrência, como McDonald's, Burger King. Então aqui a gente tem do Taco Esfirra, em homenagem a quem, diretor? Taco Bell. Olha só a logo. Engraçado, né, que tem um chapeuzinho do Taco Bell do mexicano lá. Exatamente. Bem um pouco afrontoso, né? Temos aqui também o Big Esfirra, esse aqui é do... McDonald's. Temos aqui a Esfirra do Rei. Burger King, né? Isso, o Rei, King e por último, Chique Esfirra. Coronel lá do frango, né, do KFC. Agora a pergunta é que não quer calar, diretor. Será que essas esfirras são gostosas? Eu acho que terão sim. A base delas eu não sei ao certo do que é, não sei se é de carne, a gente vai descobrir. Eu acho que as esfirras que homenageiam os hambúrgueres são de carne. A gente já fez o nosso pedido, já já tá chegando aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto isso, gente, não esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Então, deixe o seu like, se inscreve aqui embaixo, que é totalmente gratuito. E ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui no canal. Vamos conhecer essas novidades do Habibis? Bora lá? Chegaram aqui as nossas esfirras e elas são bonitas, né, diretor? São lindas. Mas fala aí, diretor, como é que surgiu a esfirra mesmo? Então, agora é o momento, senta aqui lá ver a história, né? O momento cultur aqui com o diretor desse canal. Fala pra gente, diretor, como é que surgiu a esfirra? Então, é uma criação síria, né? A Síria criou a esfirra e o livro nos difundiu e veio pro Brasil com os imigrantes árabes. Ah, que legal! O importante é que eles trouxeram pra cá essa iguaria, que é maravilhosa, né, não, diretor? Sim. Agora, isso aqui eu tenho certeza que não foi invenção deles. Aqui só podia ser invenção brasileira, porque brasileiro não tem limite. Então, gente, aqui nós temos as quatro esfirras. Cada uma delas tá saindo por R$ 7,90. Essa aqui é a chicken esfirra, que ela vem recheio de mussarela ralada, frango empanado e molho barbecue. Interessante, né? Deve ser bom isso aqui, hein? Essa aqui eu acho que é a que tá imitando o Big Mac, diretor. Acho que essa é a big esfirra, recheio de carne, cheddar, cebola em rodela, alface americana, picles e molho especial. Veio bem piclada, né? É piclada. Eu não sei. Os outros ingredientes não dá pra ver, gente. O picles e o alface tá tomando tudo. A gente vai ter que ver na hora de morder. Esse aqui eu acredito que seja o do Burger King, porque tem maionese. Então, ele é esfirra do rei, recheio de carne, cheddar fatiado, cebola, picles, tomate, maionese, alface americana e ketchup. Tacos, firra, carne moída, apimentada, diretor. Boa. É verdade. Ai, meu Deus. Alface americana, tomate e a crocança do Dorit. Como essa aqui é apimentada, eu acho que eu vou começar com essa, diretor. Eu acho que vai interferir no teu paladar. Melhor deixar ela pro último. Tem certeza? Então, eu vou começar com a de frango, que é mais simples. Bora lá, hein? Ó. E aí, diretor? Fala pra gente o que você achou. Eu coloco essa esfirra como uma invenção de verdade. Um novo sabor. E um bom sabor. Eu achei gostoso, mas eu acho que o barbecue um pouquinho forte. Não, mas pra mim tá ok. Então, representa muito bem o KFC. É, assim, eu achei que o frango tá um pouquinho frito demais. Se eu era um pouquinho mais crítica, né? Se fosse um pouquinho menos frito, ficaria melhor. Mas é gostoso, viu? É bem gostoso. Mas vamos botar aqui, né? Pra ver qual que vai ser o melhor dos quatro. Pra acompanhar aqui as nossas esfirras, a gente pediu dois sucos. O meu, suco de morango. Sempre, né? Pra mim, é o melhor suco aqui do Habibs. Tem esse super grossinho. Maravilhoso. E o diretor pediu uma limonada suíça, né? É. Deixa eu provar essa limonada. Nossa, muito bom. Essa limonada suíça dá uma delícia. E você sabe a diferença de uma limonada normal pra uma limonada suíça, diretor? Não. A limonada normal, a gente espreme o limão, coloca água e açúcar. A limonada suíça, a gente bate no liquidificador com um pouquinho da casca. Ah, e não com tudo, porque senão fica amargo, mas com um pouquinho da casca. Aí ela dá esse sabor mais forte. Tem que saber fazer, senão fica bem amargo. Eu acho que a limonada suíça, lá na Suíça, é igual o pão carioca aqui, entendeu? É pão francês, não existe lá. Na Suíça não existe esse tipo de limonada, né? Não, eu não vi limonada suíça lá. Pra quem não sabe, o diretor morou na Suíça por três meses, né, diretor? Sim, sim. Então quer dizer que não tinha essa limonada na Suíça? Não, eu não vi. Como limonada suíça, ah, você tem que tomar limonada suíça. De repente lá era chamada só de limonada. É verdade. Mas vamos lá, né? Vamos passar pro próximo. Bora de burguer aqui, então? Bora. Caramba, a tira de burguer aqui é pesada, hein? Salada, assim, bem saudável. Vou te dar pra experimentar primeiro, diretor, depois eu dou a minha opinião. Prova aí. Parabéns, assim. Parece que eu tô comendo realmente um sanduíche, um hambúrguer, então... E lembra, esse aqui lembra muito o Burger King. Muito, assim, surreal como lembra o hambúrguer do Burger King. Vendar meus olhos aqui e eu provar essas firras, eu não vou saber distinguir entre o... Que é uma esfirra. Porque tem muitas características. Tem o ketchup, sim. Então o ketchup misturado com a maionese, essas rodelas de cebola, lembra muito o sanduíche do Burger King. Mas eu digo que lembra mais pela salada e pelos molos do que pela carne em si. Eu quase não senti a carne. Verdade. Então, assim, é muito gostoso, mas a carne mesmo eu quase não senti. Ela desaparece, né? Ela desaparece com a salada. Ela é uma esfirra de carne e aí vem com queijo por cima. Por isso que a gente não tá sentindo muito, diretor. Ela é bem moída, né? Então não dá pra sentir, não. Mas é muito gostoso. Gostei mais do que a do KFC. Mas cebola, assim, é uma rodela muito grande. Então ela atrapalha um pouco também a mordida, né? Você se lambuza todo por causa da cebola. Bora passar, então, pra do Big Mac. McDonald's. Deixar o Taco Bell por último, como o diretor falou, né? Pra não interferir no paladar. Se tiver muito apimentado. Ela acertou no molho de novo, né? O molho tá muito gostoso. Parece muito aquele molho Billy Jack. Lembra o McDonald's, mas eu achei que lembra menos o McDonald's do que esse aqui no Burger King. Por quê? No McDonald's, no Big Mac, a cebola não vem grandona desse jeito. Ela vem mais picadinha. No Burger King, realmente, a cebola vem em rodelas. Então esse aqui já lembrou mais, né, diretor? Isso aí. Essa aqui lembra um pouco o McDonald's pelo molho. Tá muito gostosa também. Mas eu gostei mais da do Burger King. O Burger King tá ali em primeiro lugar até agora. Tô achando muito interessante esse, diretor. Sim, bem legal. Você tá na experiência de quatro lanchonetes diferentes, cinco, né, contando com a do Habib, em um local só. Lembrando, gente, que o Habib lançou essas esfirras nesse mês de setembro, que é o mês da Bibi Esfirra. Então essas novas esfirras só vão até o final do mês. Só que vão até o dia 30 de setembro. Se você já tá ficando interessado aí em provar, já corre, porque é só esse mês. Passar aqui pro último, né, do Taco Bell. Você acha que vai lembrar o Taco Bell? Vai, vai sim. Vai seguir o padrão. É, até agora entregaram bons produtos, então acho que vão entregar também no Taco Bell. Agora a bagunça que a gente faz pra comer essa esfirra. Não é brincadeira não, né, diretor? Não traga aí o date no primeiro encontro, porque a lambança é grande. Mas fala aí, diretor, o que você achou dessa última esfirra? Eu esperava mais a pimenta. Pimenta não... Não senti pimenta. Você não senti, não. Senti nada de carne apimentada, não. É a carne da esfirra de carne normal. Agora, nesse aqui a gente consegue sentir mais a carne, né? É, mas não tem molho, não tem nada, né? Isso é verdade. É só realmente a esfirra de carne com alface, tomate e o Doritos por cima. Essa esfirra aí precisa melhorar um pouquinho, precisa ter um pouco mais de pimenta. Você realmente tem que entregar a proposta, que é a pimenta mesmo. Pra ficar parecida com o taco do Taco Bell. Tá gostoso, só não remeteu tanto assim como os outros. Isso, não brilhou tanto quanto os outros. Mas e aí, diretor, qual foi a sua favorita? Essa daqui, que é a... Do Burger King. Pra mim também, primeiro lugar Burger King. Segundo do frango. Do frango. E terceiro é esse aí, do McDonald's. O meu ranking ficou um pouquinho diferente do seu. Mas em primeiro lugar, disparado realmente, do Burger King. É o que mais lembra, o que mais traz a proposta. Então, primeiro lugar Burger King. Segundo lugar McDonald's. McDonald's, terceiro lugar Taco Bell. Quarto lugar KFC. Eu gostei, mas não gostei tanto assim como os outros três. E pela proposta em si, né? Tá valendo provar. Boa, galera. Mas, gente, não sai daí não, que esse vídeo é dois em um. A gente vai provar as sobremesas que a gente prometeu provar naquele vídeo. Não tinha aqui. Já conversamos aqui com o gerente, com o atendente. Tem as sobremesas hoje. Então, hoje vai ter sobremesa nesse vídeo. Estamos aqui na loja do Norte Shopping. Porque, às vezes, tá difícil, né? Você vai numa loja, não tem. Só pra vocês saberem que é que eles estão com lançamento. Então, bora passar pra sobremesa, diretor? Bora. Chegou aqui a nossa primeira sobremesa, que é o famoso pastel de Belém. É um pastel que vem com o creminho de nata, né? Dizem que, na verdade, o pastel de Belém é só lá, né? Belém do Pará? Não, nada a ver, irmão. Não em Belém do Pará. Lá em Portugal. E já chegaram mais duas sobremesas aqui. Mas, continuando aqui com o pastel de Belém, dizem que só pode tomar de pastel de Belém quando é lá em Portugal, né? Numa loja específica. O restante é pastel de nata. Você já provou, diretor? Já, mas eu não lembro. A gente provou aquele do Sam's Club, que a gente comprou. Achamos ok, né? E dizem que o pastel de Belém aqui do Habibs é muito gostoso. Ele é pequenininho, né? É, bem pequeno. E ele saiu por R$3,90. Ele é bem cremoso, diretor. Achei interessante. Olha que eu não sou muito enxergada nesses cremes meio amarelos. Que nem aquele creme que coloca no sonho. Pra mim, sonha com dor de leite. Mas eu achei gostoso esse creminho. Sabe o que ele me lembra? O creme? O creme brulhê. Lembra o mingau. Só que esse creme eu achei que combinou mais com a massa do que comê-lo puro com açúcar, né, diretor? Você gostou? Gostei. Compraria de novo. Fácil, fácil. Também gostei bastante. Achei bem gostosinho, viu? Temos aqui também agora uma esfirra doce, que é de som limitada. É, esfirra de doce de leite. Olha a quantidade de doce de leite, diretor. Bem escura, né? Do jeito que eu gosto. Doce de leite bem escuro, bem cozidinho. Bastante também, né? Muito gostoso. E é bem legal que a esfirra muda, né? A sobremesa de esfirra, ela vem com massa folhada. E é muito gostosa, assim. Muito gostosa mesmo. Já ouvi pessoas reclamando nessa questão da massa folhada, em algumas unidades, de vir um pouco dura. Mas aqui não tá dura, gente. Tá super folhadinha, realmente. Aquele gostinho, manteigado, super crocante. Tá uma delícia. Você gosta de pudim? Gosto. Gosto dele lisinho ou furadinho? Até faz. Eu prefiro ele lisinho. Achei interessante que vem com chantilly por cima, né? É diferente, né? Essa aqui foi a sobremesa mais cara. Ela saiu por R$11,90. Vamos ver se esse pudim tá valendo a pena. Ainda vem com uma caldinha aqui, ó. Muito bom, né? Que gostoso esse pudim, gente. Muito gostoso. Tem um gosto mais que o doce de leite mesmo. Muito bem feito. Melhor do que muitos locais que eu já comi por aí. Ele é lisinho do jeito que eu gosto e tá uma delícia. O chantilly eu dispenso. Não faço questão, não. E duas sobremesas aqui. Que, na verdade, é uma sobremesa, mas com dois sabores diferentes. É o lançamento, que é a esfirra de chocolate com uma bola de sorvete artesanal aqui do Habibs. E tá bonita, né, diretor? Linda. Essa sobremesa lá vem com a massinha folhada. Calda de chocolate da esfirra de chocolate. E o sorvete artesanal, que eu acho que eu nunca provei o sorvete aqui do Habibs. Então vamos tá provando juntos aqui pela primeira vez. Sorvete de morango e sorvete de doce de leite argentino, diretor. Você provou doce de leite na Argentina? Não, você ficou com vergonha lá de entrar na casa. Eu fiquei com vergonha? Não foi você, não, que ficou com vergonha. Você. Eles estavam dando uma amostra grátis do doce de leite e o diretor ficou com vergonha de pegar. Então, lá na Argentina a gente não provou o doce de leite argentino, que é tão famoso. E era de graça. Então bora lá, né? Bora provar essa sobremesa nova aqui do Habibs. Não consegui pegar tudo junto, mas esse sorvete de morango deles é uma delícia. Realmente tem gosto de artesanal, sabe? Muito bom. Olha esse, diretor. Fantástico, hein? Fantástico, muito bom. Tô assim, empolgada, porque é muito gostoso. Quando o sorvete de morango bate nessa massa colhada, lembra muito uma casquinha. Uma casquinha de sorvete. Delicioso, muito bom. E esse sorvete tá magnífico. Vou passar aqui tudo de doce de leite argentino. Segue a mesma proposta e são tão bons que eu não consigo nem avaliar qual é o melhor. Esse doce de leite é muito bom, mas o gosto me trouxe um pouco de gosto de coco, não sei. Mas é muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Mas eu prefiro o de morango. Eu sou doida por sorvete de morango. O sorvete de morango é o meu favorito. Achei delicioso. E amei essa novidade. Então vamos terminar de comer aqui essas sobremesas. E já já a gente mostra a conta pra vocês. Ver a conta que deu o total aqui de tudo isso que a gente pediu. Chegou aqui a nossa continha. E o total deu R$106,35 com o serviço incluído. Então foram várias novidades aí, gente, de lançamento pra vocês virem conferir. E a gente gostou de todos, né, diretor? Sim. Qual foi o lançamento que você mais gostou, diretor? Olha, foi muita coisa que eu preciso lembrar. Mas assim, me vem na memória do Burger King lá. Esfirra do Burger King e das sobremesas? Doce de leite eu gostei bastante. A esfirra de doce de leite ou com sorvete de doce de leite? A esfirra com sorvete. Eu também gostei muito da esfirra com sorvete, mas dá de morango. E concordo que a esfirra do Burger King foi o melhor lançamento de todos. Tá valendo a pena você vir conferir as novidades do Rami. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ative as notificações pra vocês ficarem acolhendo de todo vídeo novo que a gente postar aqui e não perder nada. E lembrando, gente, que tem vídeo novo toda semana, dois vídeos por semana. Então ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abração e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.